Todo mundo tem um brinquedo especial que marca uma fase da vida. Além da diversão, muitos brinquedos auxiliam no desenvolvimento da criança. Em São Paulo, a 40ª edição da Abrin, a maior feira de brinquedos da América Latina, apresentou brinquedos de diferentes modelos e tecnologias. Bonecas e bolas. Mas, brinquedos que fizeram parte da infância de muitos, estão ao lado de brinquedos eletrônicos, como um barco de controle remoto ou um robô cheio de tecnologia. Mesmo com a modernidade e o avanço das telas, a indústria do brinquedo evolui para chegar às novas gerações. Quando terminar a noite hoje, terão nascido perto de 15 mil crianças. A criança de hoje não vai brincar com o brinquedo de ontem. Então, todo dia eu tenho que ter... O setor lança 3, 4 brinquedos novos todo dia. Porque a criança muda de opinião toda hora. E isso é fantástico. Em 2010, a família brasileira dava 5 brinquedos por criança por ano. Terminamos o ano passado com 11 brinquedos por criança por ano. E a tecnologia, todo mundo aumentando em uma velocidade nuclear. Ou seja, é uma conexão direta que tem o brinquedo com o ambiente eletrônico. Se tem um brinquedo que não sai de moda, são os itens de cozinha. E agora, tem até um bolinho, uma garrafa de café. E eu estou aqui com a Cristina. Conta pra gente como que vocês pensam nesses produtos para ficar atrativo, principalmente para as crianças que gostam bastante de tela. Sim, é uma preocupação muito grande. Muita tela, realmente. Então, a gente vem investindo todos esses anos em criar linhas, principalmente educativas. A gente tem uma linha muito forte de madeira. A gente já está aplicando esse ano o conceito do método Montessori. Que é um método para crianças mais exploradoras, crianças que façam descobertas, que desenvolvam suas habilidades através dos jogos e brinquedos. Acreditando que a criança, as novas gerações, os pais tenham mais preocupação em deixar a criança brincar. Como outro dia eu ouvi uma mãe falando, as crianças são laváveis. Sabe, deixa a criança se sujar, deixa a criança brincar na terra, deixa a criança descobrir, criar. E há necessidade de cada vez mais os pais terem a consciência de que, obviamente, que eles têm que ter acesso à tecnologia, mas isso tem que ser de forma mensurada. O brinquedo tátil, o brinquedo chamado clássico, tem funções muito precisas no desenvolvimento de uma criança. E muitas vezes o excesso de contato com telas pode causar problemas psíquicos que já estão avançando e muitos estudos estão mostrando esse tipo de coisa. É importante, mas tem que ser dividido o seu tempo de forma adequada. Hoje a criança é bombardeada por diversas mídias. Ela detém informação dentro do lar, através da informação ela muitas vezes quebra a hierarquia. Ela determina o consumo próprio. E para encantar essa criança que hoje é repleta de informações, nós temos que trazer muita tecnologia. Então nós temos, muitas vezes, fazendo a convergência do mundo digital ou mundo tecnológico com o brinquedo físico. Ele tem uma nova repaginação, uma nova apresentação e de encantamento para essa criança. Um dos exemplos dessa tecnologia trazida para os brinquedos físicos são esses cachorrinhos robôs. O brinquedo vem desmontado, a criança monta e depois que ele está montado, ele tem uma interação. Você bate palma e o brinquedo se mexe. Aqui nós encontramos uma linha de faça você mesmo um pouco mais sofisticada. São equipamentos robóticos, brinquedos robóticos. Tem robô, tem carro, tem barco. Vinícius, conta para a gente um pouquinho sobre esses brinquedos. E eles são um pouco diferentes da brincadeira de brincar, porque ele mistura ciência e jogo. Então, assim, cada item entrega um feature diferente, uma ação, uma brincadeira diferente. E ele tem vários tipos de categorias também diferentes. Então, assim, quando a gente olha para o robozinho, claro, ele vai remeter para a brincadeira robótica. Então ele tem toda a parte eletrônica, alguns a pilha, alguns com bateria recarregável. E a gente tem alguns lançamentos bem diferentes aqui, que aí entra na brincadeira de montagem e também robótica. A ideia da brincadeira é tirar um pouquinho a criança desse entretenimento digital e trazê-la para o nosso mundo real e fazer a criança realmente brincar com o brinquedo. Uma das grandes preocupações é a inclusão. Eu estou aqui com o Rodrigo. Nesse stand tem muitos brinquedos que são inclusivos. Fala para a gente um pouquinho sobre esses brinquedos. É um mercado que é para a parte de desenvolvimento de crianças com necessidades como autismo, como TDAH, como a própria redução visual, braille e a libras para quem tem baixa audição. Não existiam produtos no mercado, só produtos feitos artesanalmente. Então a gente começou a apostar nessa linha. Ela, além de conseguir criar, ajudar as crianças no desenvolvimento e servir como base para os pedagogos e professores usarem esse tipo de ferramenta, ela está sendo comprada muito também para as crianças brincarem com as outras crianças. Então o pensamento que a gente fez na hora de desenvolver esses produtos é que eles têm que ser brincáveis pelas crianças que têm essas necessidades diferentes, que precisam usar esse tipo de produto e também por todas as crianças. E se engana quem pensa que tem só brinquedos de crianças e adolescentes. Afinal de contas, sempre é tempo de brincar. Então são jogos que possuem cores mais fortes, uma fonte de um tamanho maior, justamente para serem utilizados por pessoas que já estão em uma faixa etária mais sênior ou que precisam de alguma forma desenvolver melhor a sua parte cognitiva. Então tem um caça-palavras com um tempo determinado para ele descobrir essas palavras. Um jogo de memória de 80 peças com itens que tem na casa, para a gente não esquecer o nome desses itens. Colher, prato, abajur, enfim, são jogos diferenciados, pensados e desenvolvidos especialmente para essa linha.